Salve, e aí rapaziada, tranquilidade? Começando um vídeo novo aqui no canal e só alegria, hein, parça? Várias mudanças aí, vamos fazer novas correrias na minha vida, demorou? E aquela surpresa lá que eu falei pra vocês é que eu fiz uma mudança de sexo, tá ligado? Não, de sexo não, uma mudança de sexo, agora eu sou travesti, mano, tô zoando, mano, as ideias, cê é louco, parça. Eu fiz isso não, velho, eu fiz isso não, moleque, é pequeno mesmo o bagulho, não é porque não tem, é porque é pequenininho. Tá lá o bagulho, não vem falar que o bagulho não tem não, que tem, 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 entendeu? Então, se liga aí no próximo vídeo aí, demorou? É nóis. Salve, galera. Hoje é sabadão, dia 3 de setembro, aniversário da minha namorada, mano. Eu acompanho um par de alianças pra ela, espero que ela curte, né, velho? Será que ela vai querer um pouco? O pessoal fala, não quero essa porra, só não bato. Aí é foda, hein, meu irmão? Eu acho que ela vai curtir, sim, mano. Nova fase aí na minha vida, é nóis, molecada, tamo junto. Uhul! Chupedinha. Chupedinha, mano. Cala a boca, moleque, é nóis, mano. Espera aí, que dê tudo certo. Hoje já estou nervoso pra caralho. Isso aqui é canão do ouro no bagulho, cuzão. O bagulho vai ficar louco agora, hein? Se chegar lá, vai pra mim, não vou me levar, não vou me levar, não vou me levar, você morrer, não sabe de sempre, não. Eu faço a presa pros irmãos, consciente, pé no chão, daqui nada se leva, de coração eu faço a presa. É, é pique, é pique, é pique. Aplausos Aplausos Muitas câmeras Obrigado. 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 O que você acha que é isso? 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 O que é isso? O que você acha 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 que é isso?